Desculpa ter demorado uma hora pra chegar. Desculpa ter demorado uma hora pra chegar. Desculpa ter demorado uma hora pra chegar. Então eu vou começar o vídeo. E aí rapaziada, estamos aqui hoje na Praça 15 com uma lenda viva do skateboard. Botar uma isca que está BR. E a gente vai começar um quadro novo hoje. Temos os seguintes personagens aqui conosco. Esses aí. E a gente vai fazer um formato de vídeo igual a gente fez no Day in the Life 3. A gente vai fazer uma sessão como se fosse um Day in the Life e a gente vai fazendo umas fotos. O tio Verde vai estar aí, o mestre dos cliques. Então aí, fazer essas fotinhos, só moleque bom. Espero que vocês gostem. Esse formato de vídeo a gente pegou uma inspiração do Pela Rua. Mas a gente vai fazer do nosso jeito. Então a gente precisa do retorno de vocês, saber se vocês gostaram e tal. Então deixa o like. E compartilha o vídeo. Na nossa página do Facebook, se você compartilhar o vídeo, você vai estar concorrendo a um produto da Asphalt. Então vai lá na postagem oficial e compartilha que é só sucesso. Então vamos lá. Fala aí, tio Verde. Se apresenta aí. Não que precise se apresentar, mas fala um pouco aí pra galera. Por que, tio Verde? Cara, isso aí foi no Nes, no começo do Nes, chegou uma 45 de madeira novinha. E tinha uma fila. Pra todo mundo ir um atrás do outro. E chegou a minha vez. Só que eu tava distraído e eu tava com a blusa, com a calça do exército. Aí o Mentex, que não é o Mentex que vocês conhecem, não é o Jornal Mentex. É o Mentex do Meia. O moleque chegou e falou assim, ele não sabia meu nome. Só que como eu era mais velho, ele falou, tio, tio, tio Verde. Aí ficou, velho. Aí eu... Muitas pessoas pensam que eu fumo maconha aqui, ou seja, é por causa dos olhos verdes. Então tá aí, essa é a versão oficial do tio Verde. Calça Verde do Exército. Calça Verde do Exército me deu esse apelido aí. Vai lá na parte nova? Na parte nova. O cara é profissional, ele anda de mala, né? Não, mas é a idade mesmo, meu filho. É muito pérsimo. Aí, dona Maria do Socorro, eu tô no Skatista BR. Na Maria do Socorro, mãe do Luquinha. Tá ligado, meu irmão. Aí, vamos de carro. Fala aí, então, Ivan. Eu vou ficar de videomaker agora. Vou começar na bordinha aqui, ó. Esse guardinha acabou de... Embarrear o rolé. Ele acha que vai nos deter. Deixa ele não tá olhando. É porque aqui, tipo, na 15, eles deixam andar. Só que aqui é... Prédio Judiciário. Aí, eles ficam meio assim. É, mas... Mas olha pra você ver. Olha como é que a borda tá. Se não pudesse andar mesmo, você acha que a borda ia tá desse estado? Que ela tá preta. Com certeza. Não, isso aqui vai sair uma fotinha aqui. Linha no solo, vai, queridinho. Vai tirar foto do Jean naquele banco ali? Aqui é direto, ó. Não vai ter nem flash, nem luz, nem nada. Vou usar a luz natural. Porque aqui, tipo, é mais ação mesmo. E você usa um pouco da criatividade pra fazer a foto. Não precisa de luz aqui, ó. Já tem uma luz boa, uma boa composição ali. E é isso. Eu vou ficar daqui e não vou aparecer na foto. O tio Verde me garantiu que aqui eu não apareço na foto. Eu não tô com a mão tão gostando nem deus. Começamos bem, né? Tá bom. Tem até a foto minha, solitário. Tem, tem, pô. É um pobre menino. Um pobre videomaker solitário. Porra, olha que fotinho. É aquela assim, ó. Bolo de caralho. Porra. Você vai de alerta, maluco. Aproveitando que o guardinha saiu dali, vamos tentar tirar a foto nessa borda aqui. Caraca, esse buraco aí. Já tá começando a raspar a pele. Nossa. Triste. Bora lá no monumento? E esse skate aí? Caraca. Pô, o skate está bem errada. Eu não botei agora não, hein? Botei o tempo já. Tamo recrutando todo mundo, ó. No outro vídeo tava o miúdo com adesivo, agora vocês, o suicinho. A gente tá pensando em todo vídeo botar, tipo, convidados diferentes. Esse a gente fez com a gente mesmo, né? Clássico, o rolezinho da gente. Ó, pra vocês verem como é que é perto. Esse tempo que a gente tava só conversando aqui, já chegamos no pico. Na verdade, não chegamos, né? Daqui a uns passos, estamos lá. Ó o monumento. Foi reformado, né, recentemente. Totalmente. Esse aqui era fechado, né? Só que tem uns guardinhas ali. Acho que eles não vão implicar, não. Tá maluco? Tá maluco? Alta, hein? Ele falou que se tu for, ele vai, hein? Porra. Ai! E aí? Esse pá da 11 pronto. Caramba! Hoje tá cheio dos guardinhas, mano. Tá, tipo, terceiros já. Caralho! Mas olha, tipo, os lugares que a gente quer. Não, mas, tipo, monumento não tinha problema nenhum. Mas, tipo, aqui também. Eu vou dar um flip, só pra garantir. Isso. Eu vou pegar esse canteiro, subindo. Vou ficar na lateral assim, ó. O negócio é que, tipo, ali tem a grade. Aí não vai dar pra completar tudo. Não, não, mas... É porque aqui é um pico que tem segurança também, mas aí a gente vai tentar fazer... Pô, puxei disso aqui, hein? O que vai, cara? Pô, trabalhando, velho. Quer o quê, pô? Como vocês viram, o segurança veio e expulsou a Jean dali. Só que Jean vai voltar ali pelo cantinho, vai subir, quietinho, vai mandar a manobra. E a gente vai tentar filmar agora de novo. Ó, o Jean tá meio longe, eu não sei se vocês... Jean, uma missão secreta. Quietinho, se esconde. Quietinho, se esconde. Se esconde. Aí, aí. Ele me viu? Não. Não é esse aqui. Foi de novo? Não, mas esse aqui tem. Não, mas esse aqui tem. Mas, pô, se escondeu outro pra caramba, não é? É só tirar esse. Tá. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Acabou, rapaz. A gente já tomou a foto dele. Dá pra ver a lixinha, né, mano? É. Ó, paredão. É o seguinte, esse ângulo ninguém tem ainda, não. O Nico só tem o ângulo daqui de baixo pra cima, entendeu? Esse lateral é que é maneiro, olha. Tá bom? Missão cumprida. Essa hora chegou. Você vai dar daqui? Ó, várias ambulâncias. Fui filmar o tio, não filmei ele. Aí, dá mais um, Ivan. Caralho. Beleza, tio. Muito obrigado. E aí, olha. Parabéns. Oh, meu Deus. E aí, olha. Bem, eu quero agradecer. É, meu Deus, beleza, né? É, meu Deus. T1, me NATO. É, meu Deus. A gente está no Monumento da Mauá, agora que a Dinha vai descer de óleo, agora corra para a sua posição Jean, vai, um, dois, três. Olha que óleo certo, na moral. Um, dois, três. 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 E aí rapaziada, salve aí, é nóis, graça maior. Um, dois, três. 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 Segue o Tio Verde lá no Instagram que tem altas fotos Se você ainda não acompanha, passe a acompanhar Segue a gente também, que não custa nada, né? Então é isso aí, rapaziada Cliquem no gostei, se inscrevam e compartilhem o vídeo Valeu Valeu Custa nada, velho Custa nada, né? Por favor